Olá meninas! Olá meninos! Bem vindos ao meu canal! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o meu estúdio. Aqui tem o primeiro painel. Ele é super bem decorado, não? Mais para baixo tem esse sofá com uma toalhinha para secar as mãos e uma almofada. Agora esse daqui é o segundo painel e tem esse sofá com a almofada e um quadro. Ali também tem a minha luminária para iluminar quando eu não estou gravando vídeo, mas quando eu estou gravando ela se move por todo o estúdio. Agora eu vou mostrar a minha mesa de trabalho. Tem uma flor, um porta lápis, as minhas maquiagens para gravar vídeos, ali tem um espelho, um copo com água, umas flores, o meu notebook que é claro para trabalhar e uma boneca. Aqui embaixo tem almofadas, umas bolsas, um lixo lá e aqui tem na parede florida, que é do terceiro painel, está escrito uma platinha, quadrinho está escrito gravando. E aqui tem essas bonequinhas super fofinhas para decorar. Agora tenho que me despedir, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like aí, se inscreva no meu canal e até a próxima pessoal. Adorei conhecer vocês. Beijinhos.